Em Porto Alegre, o Internacional faz o primeiro gol em jogos oficiais depois de dois meses. O autor é Márcio, 1 a 0 em cima do Criciúma. No segundo do Colorado, a jogada começa com o goleiro André. Paulo Isidoro parte com a bola e inicia a tabela com Leandro. O atacante devolve para Paulo Isidoro, que mata no peito e faz um golaço. Inter, 2 a 0. Leandro de pênalti faz o terceiro do Inter. Numa jogada rápida, Mabilha encobre o goleiro e marca o gol de honra dos catarinenses. Final, Inter 3, Criciúma 1.